Eu sou o Raul, eu sou o líder dele! Auuu! Pegou! Vai sair o ossado aí, né? Faz as armaduras pra nós, pra nós poderem ir mais longe cada vez mais. Cadê a... mano, cadê a caverna? Vou mostrar pra vocês. Bora lá, galera, na caverna nova. Nossa, tem três caras aqui fora de novo, eles estão spawnando, galera. Aqui na porta, aqui, meu. Já tá com o máximo que eu consigo colocar nele. Ah, então é só você morrer e ninguém te curar, que você não pode colocar mais coisas. Eles estão aí na direita da saída aí, ó. Essas coisas aqui, TT, você tem que pôr pertinho da... da... do nosso muro. Eles não vão passar por aqui. Eles vão driblar isso aqui. Tem que pôr nas portas do nosso muro. Vai, mas aí... Tem que pôr lá perto da porta, que eles vão tentar entrar na porta, entendeu? Vamos lá na caverna. Desculpa! House, velho! Ai, mano, por que você tá me queimando, velho? Estragou a loja. O que eles falaram? Onde é que tá essas fogueiras... Essas tochas que você fez? Esse daí. Na fogueira? Aqui, ó. Essas tochas que você fez? Onde é que é? Onde que eu acho? Ah, não. Tá quebrado, não. Tá de boa. Como é que é o craft dela? Eu não fiz tochas. Ele só colocou o mod de fogo em uma dos itens dele. Não, cara. Essas... Essas... Esses cravetos com... Com... Com caveira. Ah! É no... Decorative. Ah, beleza. Você vai no... Tem a cabeça de viado, que é furniture. Aí você vai no... Decoration. No... Decoration. Decoration. Decoration show. Decoration show. Entendi. Tem possível. Já encontraram? Calma aí. Tô chegando. Essas árvores se mexendo dá um medo, velho. Nada. Eu acho que essa aqui é a saída da outra caverna que a gente foi. É. Tô achando. É nada. CT. Cala a boca, velho. Isso aqui fica muito mais fácil quando a gente desbloquear o mapa. E quando é que vai desbloquear? Quando a gente achar. Tem que... Quando a gente contrai ele na caverna. Ó. Tá spawnando gente atrás de vocês aí, ó. Eu tô dentro da caverna. Ixa. Puta vida, velho. Consegui. Consegui de ir. Consegui de ir. Já? Me salve Henrique. Eu tô junto com ele. Eu acho. Me parece que a gente tem a visão pra cá. Não importa. Vem me salvar pela marca dele. Salvar do que, TNT? Ele morreu. Ah, mano. Por que que você fica morrendo o tempo todo? Eu tô falando que... Ele não tá comendo, cara. Ele não tá comendo, velho. Eu falo pra ele comer. Por que ele fica todo lá caindo. Eu só tô com... Eu caí por causa que os bicho aqui atacou eu. A gente foi tudo errado. Galera, a gente tá tudo separado. Vem cá, velho. Eu tô tentando achar o TNT, cara. Ele vai ficar enchendo o saco aí pra não salvar ele. Ele não tá nem perto dessa caverna. Não? Tô na frente da caverna. Ele tá lá na entrada. Tinha dois... Tinha dois papacu lá, velho. Na entrada. Eu fui na entrada da caverna. Eu também fiquei bem triste quando eu toquei pela primeira vez. E aí ninguém tava escutando. Aí eu fiquei... Opa. Cuidado. Abriu muito a caverna. É por aqui que eu tinha visto o posto. Aqui, ó. A saída aqui, ó. Que o Pedro tava procurando. Aqui não é uma saída, não. É, aqui é continuar a ação. Se você apertar M vai aparecer uma plaquinha de exit no mapa, se for uma saída. E esse é o outro caminho aqui? Tem outro caminho pra direita. Vamo pra esse aqui primeiro. Bora explorar esse aqui primeiro. Bora explorar esse aqui primeiro. Boris Love, baby don't hurt me. É muito legal isso que eu quero aqui. Tem zona da caverna. Tira tudo do medo. Nossa, velho. Essa caverna é muito grande. Madeiras voadoras. Quem vai aproximar lá? Quero achar a carta da Marita. Ó, tá cheio de chocolate, galera. Ó, tem dinamite pra cacete aqui, Pedro. Ó, de novo eu peguei aqui a lata de tinta e o pincel. É, foi aqui que a gente foi. Galera, essa aqui é a mesma caverna de antes. Por isso que não tem inimigo. A gente tá na mesma caverna, cara. Aposto que for. Tô triste, gente. Foda aqui, cara. Eles viram os premissos a mim. Isso. Raulz, eles viram os premissos a mim. Eu sou o novo líder deles. Não, Raulz. Eu sou o líder deles. 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 Vai, arma de novo, TNT. Arma de novo. Nicolás, vem pra pai. É com o líder deles. Ó, galera. Tem osso pra cacete. Leva todos os corpos lá pra queimar, galera. Pra poder fazer as armaduras. Vocês já salvaram? Vocês esqueceram de salvar o jogo, hein? É mesmo, deixa eu voltar aí. Eu salvei quando eu voltei. Eu salvei no barco. Vocês estão indo no barco? Eu tô no barco agora. Aguenta aí, galera. Eu queria ir também. Vamos lá, antes que fique de noite. Antes a gente só tem que terminar o jardim. Não, não, não. Eu tenho cinco minutos. Bora. Ah, tá. Daqui a pouco a gente ajuda aí. Você acaba isso aí. O que que é que você vai fazer? Jardim? Que maluco. É, a gente fez a coisa pra plantar isso. Mas a gente tá no fim do mundo, mano. Por que isso aqui é jardim? É pra plantar as coisas. Não, aqui é só comer carne humana e tem que esperar. Esperar chegar o resgate pra levar nós embora, velho. Nós somos humanos. Somendo isso. Nós somos carne. Nós somos carne. Nós somos carne. Caraca. Que linha cruzada. Eu não entendi nada. Ok. Se eu fosse resgate e visser comendo isso. Eu não ia resgatar o susto. Ahn. Olha que interessante. Aqui tem umas frutinhas que a gente come e não leva dano. Eu também levasse. Levar uma multa pra lá. Ok. Isso daqui é uma multa que eu queria muito pegar. Mas eu não sei onde é que ela fica. Que é uma plantinha que com ela dá pra fazer coisas envenenadas. Se eu conseguisse dela, aí a gente conseguia fazer coisas envenenadas. Boa explicação. Boa explicação. Mas eu não sei onde é que ela fica. Nunca vi ela no jogo. Se você quebrar um arbusto de berries, você vai conseguir as berries, vocês sabem, né? É, pega uma... Pega uma dessas plantas aí que não tem veneno, que não dá dano ao TNT. Vamos plantar elas. Peguei uma cabeça de tartaruga. Tem que ser o casco. Tem uns dois. Madeira! Por que que você derrubou a birra? Porque o... O Scribblenauts tá ali já fazendo uma baradinha pra nós ali. O que que tem lá no bagulho lá? Vou lá. Vai lá. Não tem nada, tipo, nada pra te matar. Rafa, você tá com fome? Posso fazer uma carne aqui? Não, não. Tô nada. Tô... Tô de barriga cheia. Só quebrei porque eu não consegui a frutinha. Por que que não caiu a dano do porra? Não sei. Só consegui folha. Abrei uma frutinha à toa. Olha esse bar aqui, hein? Ó, peguei uma revista. Dá pra pegar muda? Peguei a G Magazine. Peguei aqui, ó... Uma... Uma... Caixa de leite. Que que é uma G Magazine? Tá. Ah! Tanque de oxigênio. Cês não pegaram, não? Peguei. Peguei. O ursinho. Peguei o ursinho. Só que ele é inútil. Peguei a mulher de cinco patas. E ele é inútil. O... O... Porque a gente não tem o negócio que faz ele útil. Porque o... O tanque de oxigênio, cê precisa ter o... A máscara. Ah, mas é meio que eu me andado, né? Mas, pessoal, me ensina aqui. Como é que eu pego a muda? Não sei. Não sabem? Ele só sabe. Ele que faz... Ele que pega algumas muda aí. E as vezes, bem as vezes, a muda vem junto. Ah, eu vou... Putz, vou tentar quebrar isso daqui pra achar algumas. Tem que tá com a frutinha nela? Tem que tá com a frutinha, galera? Não sei. Ah, tem que, senão ela não dropa. Só tô conseguindo o folha pra perder a frutinha. Mas tem como plantar? Tem. Vai virar pra fazer plantação nesse jogo. Pessoal, autor. Essas plantinhas respawnam, porque tem chance de eu quebrar tudo e perder todas as plantinhas. Respawnam. Quando ela é voltada, a próxima vez ela vai tá aí. Vamos sair. Deslogar e logar. Pô, já, já gravei já a cabeça do bicho. Cortaram a cabeça do bicho. Eu cortei a cabeça fora do barão. Tinha dois. Ah, tá ali. Bixi, os dois tá sem cabeça. Onde é que eu deixei a cabeça? Ah, tá aqui. Ah, eu tinha cortado, deixei a cabeça por aqui. Alguém deve ter pegado. Cabeça de quê? Fausto? Tem bicho. Perço do quê, Pedro? O tubarão. Acho que você cortou ela, então ela tá de mal. Uou, 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 uou. Ih, sofreu hein, amigão. Esse aí não vai voltar pra janta.